E aí pessoal, aqui é o Adric, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger. Vamos então prosseguindo de onde nós paramos, ainda tem aquele dali que eu não consigo fazer nada. Tá bom, vou deixar aquilo assim por enquanto. Ouvi dizer que os poderes de Shala chegam a superar os da sua mãe. Mas o pequeno Janos, apesar de ser filho da rainha, parece não ter poderes especiais. Isso é triste. Estou trabalhando numa pastilha que ainda é expandir a habilidade mágica das pessoas. Mas o meu produto tem sumido ultimamente. Isso deve ser coisa daquele no travesso. Eu ainda pego ele. Opa, esse item está com defeito. Uma pena, não é? Hum, pena. O que tem aqui no livro? Nada. É triste. E aí, não? Não. Legal, não dormiu. Renan vai falar comigo. Que ótimo. Eu ouvi dizer que um estranho profeta conquistou a confiança da rainha. Ele deve ter muito poder para conseguir um feito desses. Falando de feito desses... Eu tenho isso aqui, a de magia. Que eu vou entregar pra ela. E a veloz que eu vou entregar. O robô ele já é bem rápido. Não, o robô ele é bem devagar. Ela também não é muito rápida. Quanto que ela tem de velocidade? Oito. O robô tem seis. O robô é uma pedra. Deixa eu usar no robô. Acho melhor usar nele do que nela. Apesar de que eu vou usar mais ela, provavelmente. Mas... Ainda assim... Vale a pena deixar organizada assim. Não, estou usando errada aqui. Zio tem uma nova fonte de energia. Seu poder é ainda maior do que os próprios elementos da natureza. Pô, que bom. Para ele. Quer dizer, Zio é um lugar, né? Zio é um lugar. Os gurus da vida, tempo e razão vivem em Zio. A sabedoria deles é suprema. Hum. Água chama o vento. O vento faz o fogo dançar. Aqui. É que eu lembro até hoje do que eu... Muita coisa. Eu assisti tantos vídeos de Chrono Trigger do Owen que eu lembro de muitas coisas. Até algumas frases eu ainda lembro. Então, para mim foi fácil. Vocês sabiam como a pedra da lua pode ser recarregada se ficar exposta ao sol? O problema é que isso levaria milênios. Ah, interessante. Um dos gurus me disse que a pedra do sol pode armazenar boa parte da energia do nosso sol. Mas se toda a sua energia acabar, ela se tornará uma pedra da lua. Sem brilho. Hum. Bacana. Muito bacana. Tá, vamos para cá. Hum. Muita gente trabalhando. Não consigo ver o que tem ali. O palácio oceânico fica bem abaixo das ondas. Ele simboliza todo o poder da rainha. O palácio é a fonte de luz. É a fonte da luz que sustenta todas as coisas vivas. Os limitados estão trabalhando na construção do palácio oceânico até que enfim eles estão sendo úteis para alguma coisa. Que preconceito, cara. Isso é errado. A construção do palácio oceânico está atrasada. Quando o palácio ficar pronto, será um espetáculo sobre as águas. Balthazar construiu uma linda aeronave. O pássaro negro. Quando ela voa, parece estar viva. Balthazar é mesmo um gênio. Esse tal de Balthazar aí deve ser o cara mesmo, hein? Quero um dia conhecer ele. Já falei pra você? Hum, falou. Falei. Tá, antes de eu ir pra lá, me recuperar. Fique assim. Hum, deixa eu ver. O que tem nessa caverna aqui? Tá, isso aqui. Tá, o que aconteceu? Ah, me levou aqui em cima. Ótimo. Mais uma caverna. Que vai me levar mais em cima. Tranquilo isso. E aqui vai me levar ao topo. Dá pra descer? Não. Palácio de Zio. Ah, tá bom. É porque eu sei que vai acontecer uma coisa aqui. Eu fiquei com receio de acontecer naquele local. Eu não consegui explorar tudo aqui. Então... Ei. Eu poderia utilizar o Ryan White, que é muito mais prático? Poderia. Mas... Pronto. Vamos continuar aqui no cajado. Vem aqui no centro. Espera, mas... Não, o do centro foi de onde eu vim. Eu já explorei todas essas áreas, é. Uhum. Sai da frente, cidadão. Não percebi isso. Mas tudo bem. Vou descer. Vou voltar pra cá. E agora sim, vamos vir pra aqui. Que aqui, que coisas vão acontecer. Este é um palácio da rainha. O centro do reino de Zio. O que faz daqui o centro do universo? Ah, tem gente que se acha o centro do universo. Legal que aqui eu não posso fazer nada. Tá ali um andar mais acima. Usem a sala do trono para irem até o palácio oceânico. O que você tá lendo, cara? Ah, o que você tá lendo? A fonte de energia... A fonte de nossa energia se encontra no fundo do mar. E é ela que fará o palácio oceânico funcionar. Interessante. O profeta é incrível. Todas as suas previsões se tornam realidade. É até estranho. Interessante. Até Beltazale, guru da razão, desapareceu. Agora todos os três gurus que viam Zio estão desaparecidos. Três. Interessante. Gaspar, o guru do tempo, desapareceu há muitos anos. Dizem que ele estava trabalhando em algo chamado Chrono Trigger. Ou Ovo do Tempo. Eita, pô. Falou o nome do jogo. Agora ferrou. Eu não vou falar nada sobre muitas coisas. East Hall conduz a sala de máquinas ma... Sala de máquinas ma... Sala de máquinas ma... Ah, tá. Ele só faz isso. Eu não vou falar... Eu não vou falar nada, não. Vou deixar quieto, porque... Tem coisa aí. Eu não quero dar spoiler. Eu já matei esse daqui só de ver algumas coisas, mas eu não vou falar algumas informações que eu fui pegando aqui. E peço que vocês também não falem, porque alguns... Na verdade, spoiler em si, para algumas pessoas que estão assistindo, pode não ser legal. Para mim, tanto faz. Porque eu já vi o final do jogo, então, para mim, tanto faz. Mas muita coisa eu não lembro tão bem. E outras coisas eu estou matando de... Associação de uma coisa com as outras. Mas algumas pessoas podem não perceber. Então, vamos deixar os fatos acontecerem. Mais dicas ainda são aceitas. Apesar de que eu estou gravando com antecedência. Mas tudo bem. Eu agradeço as dicas. A hora do profeta está cheia de ódio. Ele vai acabar destruindo a si próprio e todos que o adoram. Hum. Interessante. À frente, encontra-se a sala de máquina ma... Da sala da máquina Mamo. A energia de lava o circula em seus mecanismos. Eita. Vocês vieram... Vocês vieram procurar pela máquina Mamo? Não. Ah, mas vocês precisam sentir as emanações do poderoso Lavos. Sim. Como eu pensei, vocês conseguem sentir a força do poderoso Lavos? É algo além da compreensão. Oh. Hum. Tá bom? Essa é a máquina Mamo. A fonte de energia é de energia de zeu. Ela extrai e aumenta a energia de Lavos. Eles estão usando Lavos como uma pilha. É sério que eles estão fazendo isso? Mas... Isso tem tudo pra estar errado. Se movermos a máquina Mamo para o palácio oceânico, poderíamos extrair mais energia de Lavos. O sonho da vida e juventude eterna se tornará realidade. Oh, toda poderosa Rainha Zeu, que você reine para sempre. Tá estranho isso. Quando a máquina Mamo estiver terminada, esse reino mudará... irá mudar drasticamente. Só entre nós, ouvi dizer que todos os que se opõem aos planos da Rainha desaparecem. Eita. Melchior se opôs aos planos da Rainha e desapareceu. Pera. Oh. No. Melchior. Digamos que Melchior é ninguém mais, ninguém menos do que o criador da Mazamune. Joga aí no ar. Estão pensando o mesmo que eu? Eu digo a mesma coisa. Os três gurus construíram a máquina Mamo com a pedra vermelha da família real. Melchior, que estudou toda a vida de Lavos, estava com uma planta. Mas ele desapareceu. É necessário uma grande magia para controlar a extração de energia da máquina Mamo. Se eu... Tá, não dá para interagir. Mas tá bom. Muitas respostas sendo ditas aqui. Hum, interessante. Muita coisa para explorar nesse local. Muito interessante. Tá, vamos em parte que eu quero explorar tudo. Os dois herdeiros da Rainha Shala e Janos se dão muito bem. Eu só acho que Janos deveria se abrir um pouco mais que os outros. Hum. Tá, né? Ah, tem uma outra aqui. Seu pingente. Ele se parece com um pingente que é Shala, de Shala, mas não brilha como ele. Oi? Como assim? Oh. Tá bom. Bom. Muitas coisas também faço de desentendido, só para avisar. Antes que alguém queira dar alguma spoiler. Se vocês quiserem saber mais sobre a máquina Mamo ou o palácio oceânico, é melhor perguntarem para a rainha ou para os gurus. Os gurus são desaparecidos. Então, o único jeito seria perguntar para ela. Vocês sabiam que existem salas secretas em Asaís e Kajar? Hum, são duas salas que eu fiz. E também tinha uma outra lá que eu não consegui acessar de jeito nenhum. Depois tem que ver como é que eu faço para acessar. O profeta não é iluminado nem nem limitado, mas ganhou o afeto da rainha por suas profecias acuradas. Sinceramente, eu acho muito estranho. Só você? Esses livros que não tem conteúdo. Você poderia coçar minhas costas? Claro. Ah, obrigado. Ah, que bom. Ufa, obrigado. Você descobriu o ponto fraco dos nus? Ah, tá bom, né? Você poderia coçar minhas costas? Sim. Tá bom. Não vou dar nada isso aqui. Falei com você? Ah, falei. Falei com você? Criando Trigger. Gatilho do tempo. Vou falar com você. Dalton, o auxiliar da rainha, cuidava do palácio oceânico até a chegada do profeta. Ele está muito mal-humorado. É, eu ativei sem querer o... É que tem um botão onde eu aperto de tradução. O controle caiu e eu aperto sem querer ele. Sim, o Retroar que ele tem tradução. É bem legal isso. Dá para jogar até jogo em japonês com ele. Que ele traduz. Não é uma tradução perfeita, mas... Tem que dar uma ajudinha. Ele está muito mal-humorado. Portanto, é melhor evitá-lo. Quando o palácio oceânico estiver completamente completo... O René dizia eu viverá para sempre. Não haverá mais medo ou tristeza. Somente a paz eterna. E antes que alguém pergunte... Pode ser. Talvez eu traga vídeos... De algum jogo em japonês... Que agora abre uma... Abrange muita coisa. Sim, eu fui construída às custas de muito trabalho e sacrifício. Mas a rainha sempre se mostrou decidida... Decidida a concluir esse sonho. Não? Esse hall conduz ao quarto. Tá bom. Tá, vamos ver. Xala. Xala. Ah, você voltou o Janus. Algo errado? O vento negro. Você também se sentiu? Não se preocupe. Está tudo bem. Tommy, fique com isso. Mas o que é isso? É um tipo de amuleto. Ele vai te proteger de todos os perigos. Eu queria estar sempre ao seu lado. Mas nossa mãe tem outros planos para mim. Ela não é nossa mãe. Ela pode se parecer com ela. Mas está muito diferente por dentro. Eu sinto muito, Janus. Com licença, Alteza. Com licença, Alteza. A rainha solicita a presença do Salão Rotrana. Tudo bem. Bem, Janus. Eu preciso ir. Oh, quem são vocês? Se eu deixá-la, por favor. Se você se atrasar, serei punida. Como assim, me desculpe. Hum. Interessante. Oi? Vão embora. Calma, garoto. Você me prendeu aqui. Ah, não dá para interagir com nada daqui. Ele só diz isso. Tudo bem. Tem um livro aqui. Antes de eu falar com esse cara, quero ver esse livro. Não tem nada no livro. E esses livros sem informação, hein? E aí, cara? Tem alguma coisa que não tem nada nesse instante nunca. O pingente de chala foi feito com a mesma pedra vermelha da máquina Mármol. Quando ela canta, o pingente começa a brilhar. Oh, interessante isso. Por que isso que está diferente? Tá bom, né? Se só... Só... Adornos, não, com o nome? Esqueci o nome da palavra. Só enfeites. É, tá bom. Oi? Eu disse, oi? Eu quero ser o vento, Márcia. Oh, você será algum dia, Mônica. A manadorinha voltou para a Enrasa. Bem, é que ela gosta de sonhar. Eu gosto mais do vento. Vuuu. Oh. Mas, Mônica. Eles são dessa época. Oh. Agora que eu fico pensando, mas, Mônica, eles não estão dentro da espada? Lendária, Maza e Mônica. Então, digamos que temos dois Maza e Mônica nessa sala. Isso é interessante. São quatro. A Terra está viva e ela pode ser mudada através das eras. Nas planícies e as montanhas. Nas montanhas ou os oceanos. Vocês podem fazer isso. Se conseguirem descobrir uma maneira de driblar o tempo, claro. É, Mek, eu já consegui. E esse Raul conduz a sala do trono. Ah, tá bom. Ainda não falei com essa última mulher aqui. Tem uma sala secreta aqui? Eu acho que deve ter. Seres que nascem em sonhos devem retornar para eles. O poder de lá vos fará com que os sonhos se tornem realidade. Como estará o velho Melchior? Humanos são tão estranhos. Hum, tá bom. Tá, ele quer ser o vento. Mas isso será algum dia. Tá muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo praticamente. E vocês ainda continuam o meu caminho aqui. Bom, no próximo vídeo iremos avançar. Ver se descobrimos algumas coisinhas aqui. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo.